Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o quinto vídeo sobre a revisão geral desse PA-1800D, amplificador da Signus da década de 80. Então, enquanto os fios não chegam, eu já adiantei algumas coisas. Eu fiz a limpeza então do gabinete, reinstalei aí os transformadores, que também fiz uma limpeza neles. Instalei as pontes retificadoras, certo? A placa da fonte está fixa aí, mas depois eu vou soltá-la para poder soldar os novos trimpots. Ok? Então, esse vídeo é mais uma atualização aí, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. E eu vou mostrar então agora a placa do pré e da etapa de potência, né? Eu já soldei os fios, os fios novos. E vou mostrar para vocês aí agora. Então, estão as placas aí com os novos fios, certo? São fios mais grossos que os originais. Ok? A espessura é um pouco maior, a bitola do fio é um pouco maior. Não dá para colocar fios muito grossos aí, porque fica difícil para acondicionar depois, né? Porque as placas, elas ficam assim, certo? Então, com fio grosso ia ficar difícil aí de fazer essa manobra, né? Então, esse daqui eram os cabos desse conjunto aqui. E esse aqui, desse conjunto. Ok? Esse daqui fica assim, né? É o lado esquerdo. Então, ela fica no gabinete dessa forma aqui. Ok? No lado esquerdo do gabinete. Por isso, os fios não são... É... São retos, né? Não... Não são trançados igual a esse aqui. Ok? Porque esse aqui faz esse movimento, né? Certo? Os transistores estão todos limpos. Agora é receber... Nova pasta térmica. Certo? E eu já vou montar, então, nos dissipadores. Ok? Também falta fazer a limpeza lá da pasta térmica velha. Colocar nova pasta térmica e montar. Tá? Então, eu já mostro aí montado. Ok? Então, antes de montar, eu queria mostrar pra vocês como é que tá. Não é? Então, eu vou efetuar a limpeza. E eu já retorno aí mostrando. Então, o dissipador aí limpinho. As micas estão aqui. Tem marcas aí de... Pasta térmica que não saem, né? Devido aos vários anos, né? De funcionamento e aquecimento, né? Então, algumas marcas ficam e não saem de jeito nenhum. Certo? Bom, então, depois eu mostro aí. Já com a pasta térmica nova. Ok? Então, eu já coloquei aí as micas com a pasta térmica. Certo? Agora, eu vou passar a pasta térmica nos transistores. E fixar as placas aí. Ok? Depois, então, eu mostro aí pra vocês. Então, pessoal. Já fixei aí. Ok? E eu queria mostrar aqui um detalhe pra vocês. Dos diodos. Eles agora estão encostados no dissipador. Ok? E com pasta térmica. Tá? Da maneira que tem que ser. Ok? Agora, aqui nos transistores. Eu já passei pasta também. Ok? Eu comprei um pacotinho. De mica. Tá? Aqui tem... Vieram 10 micas. E eu já coloquei aqui nos dois dissipadores. Certo? Com pasta térmica. Ok? Então, e agora só resta fixar os dissipadores e fixar essa placa aqui. Ok? Então, agora é fazer o mesmo procedimento aí no outro canal, né? E aí depois eu mostro tudo pronto. Ok? Já mostrei pra vocês em detalhes essa daí. Não há necessidade de mostrar os mesmos passos na outra. Porque são os mesmos procedimentos. Ok? Então, depois na sequência tem mais. Então, terminada essa etapa aí. Ok? Perfeito? Então, vamos pra próxima. Então, já troquei aí os resistores. Esses azuis. Ok? Estão distantes da placa. Por causa de a aquecimento, né? Assim não vai queimar mais ainda a placa. Certo? Coloquei aqui também a mica e a pasta térmica. No tipo 31. Ok? Os trimpots eu estou tentando achar aqueles azuis. Eles são blindados, né? Não entra poeira. Mas eu não estou... Estou tendo dificuldade aí pra achar nesse valor. Vamos ver mais pra frente até o final aí da... Dos trabalhos. Se eu consigo achar. Ok? E aí eu mostro pra vocês. Então, pessoal. Eu comprei aí o... O cabo blindado, né? Comprei um rolo de 10 metros. E eu já estou passando aí... Já estou fazendo, né? O cabeamento. E... Eu calculei aí... É... Em torno de 1 metro e 84 centímetros... É... Desse cabo blindado, né? Então, eu agora vou colocar aqui o... Os plugos RCA's... Pra poder já deixar o cabo pronto... Pra essa plaquinha aqui. Certo? O das placas... Ali de... De pré, né? Já... Já fiz o... O cabeamento. E aí depois eu mostro pra vocês... É... Eu não sei aí... Se você assistiu o vídeo anterior... E... Eu mostrei como é que estava o estado desses... Nesses plugos, né? E agora como é que está? Como é que estão, né? Certo? Depois aí... Mais pro final do vídeo... Eu vou mostrar aí... Como é que eu fiz isso... É... Mas tem duas maneiras, tá? Que eu conheço de se fazer... Ok? Então mais... Pro final do vídeo aí... Eu explico como é que foi... Que eu fiz isso... Certo? Pronto? Então... Eu já fiz aí o... Os cabinhos... Ligando a entrada e saída... Né? É tudo a mesma coisa... Tanto faz aqui... Entrada... Saída... Não vai fazer nenhuma diferença... Que eles estão ligados em paralelo, né? É... Então eu já deixei preparado aqui os cabos... Que vão ligados aqui... Nos plugues... Ok? Certo? E aqui o fio... Do aterramento... Tá? Ok? Depois aí eu vou... Cortar do tamanho certo... Quando eu estiver na montagem final... Tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora... O... O cabeamento da... Das placas de pré... Ok? Então... Aí tá pronto... Os cabos... Né? Os cabos blindados... Estão na medida certa... Ok? Esse aqui é o mais longo de todos... Certo? Então é isso... Vamos aí pra sequência... Então pessoal... Como prometido... Eu vou explicar aí pra vocês... As duas maneiras que eu conheço... Da gente... Melhorar isso daqui... Tirar essa oxidação... Certo? A primeira é com uma lixa d'água... Quatrocentos ou seiscentos... Tá? Lixa fina... Eu não tenho essa numeração aqui... Então eu estou usando aqui uma de duzentos e quarenta... Mas ela vai marcar muito o material... E não é adequado... Então quando vocês... Se vocês forem fazer esse tipo de procedimento... Use aí a lixa d'água... Quatrocentos ou seiscentos... Ok? Então aí como é que você faz? Claro que os... Os plugues estarão lá... É... Na parte de trás do seu equipamento... Né? Eles não estarão livres assim como estão na minha mão... Certo? Então o que você vai fazer... É isso aqui... É... É... Você vai... Com uma mão segurar uma ponta... Com a outra mão segurar a outra ponta... Né? E aí você vai fazer... É... Esse movimento... É que... Do jeito que está aqui... Não tenho como eu mostrar direito... Né? Mas você vai... É... Fazer esse movimento com a lixa... Né? Sempre encostando no plugue... Certo? Sempre fazendo esse tipo de movimento... Né? Você pode fazer assim também... Certo? Você tem que ter aí um pouquinho de paciência... Né? Para fazer esse procedimento... Você tem que envolver todos os lados do plugue... Certo? E aí você vai... É... Depois de um tempo... Conseguir... Né? É... É... Uma boa limpeza... Tá? Lembrando que tem que ser com a lixa 400 ou 600... Ok? É um processo um pouco demorado... Né? Mas no final você vai obter um bom resultado... Tá? Aqui a gente já... Já percebe uma certa melhora... Né? Mas eu fiz por pouco tempo... Certo? Bom... E você vai sempre... É... Limpando com... Com o pincel... Né? Para ir tirando o resíduo... E também ir da lixa... Né? Você vai sempre limpando a lixa... Para poder... Tirar o resíduo... Do material... Ok? E vai continuando... E vai repetindo o processo... Até você conseguir o... O resultado que você... É... Espera, né? Certo? E não vou ficar fazendo aqui... Porque é um processo demorado... Né? E vai acabar o vídeo ficando muito longo... Né? Mas já dá para a gente perceber... Que melhora alguma coisa, né? Então... O outro procedimento... Como eu já falei... É bem mais rápido... Quero ver... Quero ver o vídeo... Quero ver o vídeo... Então, só nesse pouquinho aqui que eu já fiz, a gente já percebe aí uma grande diferença, né? E aí você, continuando, né? Você vai obter aquele resultado lá que eu mostrei pra vocês daqueles quatro do PA. Ok? Certo? E é sempre bom você ir passando o pincel, certo? Pra tirar os resíduos. E, se possível, umedecer um pano, um pano fino com álcool isopropílico. E aí você vai passando o pano, né? E vai limpando. Ajuda bastante também. Ok? Bom, então agora eu vou explicar aí pra vocês, que me pediram também, sobre os trimpots lá do sistema de proteção. Ok? Então, já retorno. Então, pessoal. Me pediram aí pra eu explicar a função desses trimpots aqui. Ok? Mas aí eu vou aproveitar pra explicar, dar uma explicação, assim, bem superficial, sobre o sistema de proteção. Ok? É... Nós temos aqui um amplificador sem o sistema de proteção. Então, o alto-falante, ele fica ligado direto na saída do amplificador sem nenhum sistema de proteção. Ok? Então, aqui nós temos os transistores de saída. Tá? É... Tem amplificadores que tem só um par. Tem amplificadores que tem dois pares. Né? É... No caso do PA-1800X ou D são três pares. Ok? É... Transistores para o lado positivo e para o lado negativo. É... Transistores NPN e transistores PNP. Perfeito? Então, se caso algum desses transistores entrarem em curto, né? O que vai acontecer é que a tensão da fonte vai passar direto pelo transistor como se fosse um fio, né? E vai direto para o alto-falante. E vai queimar o alto-falante com uma tensão DC bastante alta, né? E com uma corrente também bastante elevada. Na hora, a bobina vai abrir. E... Tchau, alto-falante. Certo? Bom, nós temos aqui positivo e negativo e zero volt, que é o terra, né? Então, é... Geralmente, o amplificador classe AB ele possui uma fonte simétrica. Ok? Simétrica. Por que simétrica? Porque você tem o lado positivo e o lado negativo. Ok? Então, a tensão que tiver no positivo você também terá a mesma tensão no lado negativo. Tá? Então, por exemplo, se você tiver 50 volts positivo você terá 50 volts negativo. Tá ok? Por isso se chama fonte simétrica. Tá? Os dois lados iguais porém um positivo e outro negativo. Tá? Existem pessoas aí chamando fonte simétrica de assimétrica. Está completamente equivocado. Tá? É... Então, vamos lá. Aqui eu já expliquei senha ou sistema de proteção. Tá? Aqui nós temos um amplificador com o sistema de proteção. Ok? É... No caso dos PA-1800 X ou D o sistema de proteção consta também com o sistema soft starter. O que é isso? É... Você veja que aqui tem um relé. Tá? E o alto-falante vai ligado ao relé. Tá? E o outro lado do relé vai ligado aqui na saída do amplificador. Tá? Então, existem amplificadores que ao você ligar ele dá aquele POC no alto-falante. Né? Então, o sistema de soft starter é... Ele mantém durante algum tempo alguns segundos dois, três, quatro, cinco segundos dependendo do projeto aí do amplificador. Tá? Mantenha o relé com o contato aberto. Então, com o contato aberto não passa corrente elétrica para o alto-falante. Perfeito? E aí não vai acontecer aquele POC. Tá? Então, após esses segundos o relé é... é energizado, né? Pelo circuito eletrônico que tem aqui e fecha os contatos ligando o alto-falante ao amplificador. Perfeito? Então, isso é o soft starter. É naquele momento em que o LED está vermelho. Tá? E quando o relé é fechado o contato do relé é fechado o LED passa para verde. Ok? É isso que acontece lá quando você vê o LED vermelho e depois para verde. Certo? Bom, e a proteção? Como é que funciona o sistema de proteção? O sistema de proteção é justamente para o caso de algum transistor entrar em curto o circuito identificar que está chegando uma tensão DC e ele vai cortar a alimentação da bobina do relé. Automaticamente os contatos vão abrir e aí desliga o alto falante do circuito Perfeito? Protegendo assim o alto falante contra uma queima Perfeito? É isso que o sistema de proteção faz Agora vamos aqui ao tripote Na verdade isso aqui é o símbolo de um potenciômetro O símbolo de um tripote é isso aqui Não tem essa setinha aqui Perdão pelo meu equívoco Então o que o tripote vai fazer é justamente controlar o nível de tensão que será entregue ao circuito de proteção Por que? Quanto maior se você for lá aumentar o volume do seu equipamento mais tensão você estará entregando para o alto falante Então pode haver momentos de pico em que o circuito de proteção possa identificar esse pico de tensão como se fosse um curto de algum transistor e assim ele desligaria a bobina do relé mesmo não tendo nenhum transistor em curto Ok? Então o tripote vai ajustar esse nível de sensibilidade do circuito de proteção Ok? E aí você evita que você dando potência não aconteça o desligamento equivocado dos contatos do relé Tá? Então a função do tripote é justamente essa Ok? Bom olha só eu tenho uma playlist chamada amplificadores de áudio Então se caso você queira conhecer os fundamentos do funcionamento de amplificador de áudio Tá? Eu comecei um mini curso e eu tive que interromper porque eu agora não tenho mais tempo para fazer esse tipo de vídeo Mas eu expliquei bastante coisa lá sobre a teoria dos amplificadores e eu adotei conceitos de forma que eu pude aprender uma forma que eu adotei para mim de eu poder entender como um amplificador de áudio funciona Tá? Então nesses vídeos eu passei essa minha forma e explico com detalhes o funcionamento do amplificador de áudio Tá ok? Então se você tiver interesse vai lá na playlist amplificadores de áudio e assista os vídeos ok? Bom agora eu já adiantei tudo que eu pude aqui no PA e estou aguardando só o proprietário trazer os fios novos para mim para eu poder terminar o trabalho nesse amplificador perfeito bom então eu agora eu vou enquanto esses fios não chegam eu vou adiantar outro aparelho que está aqui né e depois eu faço o vídeo sobre isso ok? Bom se você está chegando agora no canal assista os meus outros vídeos e se você gostar se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos caso você tenha gostado desse vídeo deixe seu joinha aí para ajudar se você não gostou deixe seu dislike mas o importante é participar caso queira deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo forte abraço a todos e até o próximo